Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17,21 p Hill. Só que a nesta cápere foi. É o que eu estou fazendo? Você é um bom dinheiro. O que é isso? 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 O que é isso?